É o item de número 12, são os três processos aí listados. O assunto é o recurso administrativo interposto pela consulte, consultoria, empreendimentos e participações limitada, em face do despacho número 939 de 2015, emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG, que modificou o despacho número 1752 de 2014, e selecionou os estudos de inventário do Rio Camacuã, apresentados pela Emissu Energia e Participações Limitada. O relator diretor, José Juroso. Por meio do despacho 1752 de 2014, a extinta SGH selecionou para fins de análise e aprovação os estudos de inventário hidrelétrico do Rio Camacuã, localizado na Subacia 87, no estado do Rio Grande do Sul, apresentado pela consulta, empreendimentos e participações. Conformado da Emissu Energia e Participações Multilagos de Geração de Energia, interpuseram o recurso requerendo na forma da referida decisão. Posteriormente, a Multilago formalizou a decisão de seu recurso. No exercício de juízo e consideração, a SCG, sucessora das atribuições da SGH, emitiu o despacho 939 de 4 de 2015, mediante o qual decidiu acolher, em parte, os argumentos apresentados pela Emissu e, por conseguinte, selecionar para fim de análise e aprovação dos estudos de inventário por ela apresentado. Em fase dessa decisão, a consulte interpôs recurso em 17416, requerendo, aqui deve ser 2015, requerendo, em síntese, o primeiro, o reconhecimento da intempestividade do recurso apresentado pela Emissu, a revogação do despacho 939 de 15, e, consequentemente, a manutenção do despacho 1752 de 2014, ou, ainda, que seja a ela concedida oportunidade para revisar seus estudos de inventário, partindo da premissa de que deve ser considerado tão somente o trecho do Rio Camacuã sem seus formadores. Mediante o comunicado 18 de 4 de 2015, a SCG informou da suspensão dos efeitos do despacho 939 de 15 até o julgamento do mérito recurso da consulte. Após ter sido notificado o recurso da consulte, a Emissu apresentou contra-razão em 11 de maio de 15, argumentando que não prospera a alegação de que seu recurso é intempestível, pois foi apresentado dentro do prazo regulamentar, depois de ter sido notificado por via postal. Acrescentou ainda que nenhuma das alegações apresentadas pela consulte traz qualquer fato novo que mereçam novas discussões do que já realizado em seu recurso administrativo por ela interpretado ou na nota TEC 253 de 2015 da SCG. Ao analisar o recurso da consulte, mediante a nota TEC 522 de 15, a SCG, considerando que tanto a recorrente como a Emissu não seguir de forma correta o que está determinado nos manuais de diretriz setoriais, atribuiu a mesma nota para ambas empresas no item 4A, que trata da série de vazões, o que não implicou em modificação da empresa vencedora, a Emissu. Ato contínuo, o processo foi submetido à diretoria e tendo sido a mim distribuída por sorteio em 27 de julho de 15, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria ressalta a existência de pareceres jurídicos, no sentido de que, existindo duplicidade de intimação pelo diário e por aviso de recebimento, deve prevalecer a data da intimação pessoal para efeito de início do prazo recursal, razão pela qual a Procuradoria opina pela tempestividade do recurso da empresa vencedora. Inicialmente, cumpre ressaltar que o recurso da Emissu, conforme bem colocou a Procuradoria, ao contrário do entendimento da consulta, é tempestivo. Com efeito, já está pacificado no âmbito da agência, com base do parecer 1029, quando a notificação se dá por duas maneiras, publicação diária oficial ou intimação, deve-se considerar para efeito de contágio para a recursal a data informada no aviso de recebimento, que, por sua vez, garante a ciência inequívoca do interessado. Verifique-se dos autos que o aviso de recebimento foi assinado em 13 de 6 de 2014, uma sexta-feira, sim, conformidade com o parágrafo 3º do artigo 39 da Resolução 273, a contar de prazo que passou a ocorrer no dia 16, na segunda-feira, e o primeiro dia útil após a identificação oficial. Desta forma, o prazo de interposição do recurso da Emissu se afindaria em 25 de 6. Como a Emissu encaminhou o seu recurso via faca no dia 24 de 6, protocolou o original no dia 27, ou seja, dentro do prazo de 5 dias, conforme preceptua a norma organizacional número 11. Não há dúvidas quanto à sua tempestividade. Numérico sustenta a recorrente que o fato de Emissu ter adotado o fator de capacidade diferenciada para cada aproveitamento acarretaria erros no cálculo da energia média gerada e da potência instalada, comprometendo todas as conclusões do estudo apresentado pela empresa. Por esse motivo, entende-se que o referido inventário não deveria ter sido selecionado sob a pena de grave prejuízo ao interesse público. Conforme esclareceu a ECG, a avaliação de estudos inventários de concorrentes, à luz da resolução 398-2001, deve ser realizada de forma itemizada, sendo o estudo vencedor aquele que obter o maior somatório de notas ponderadas com os pesos de cada ente. Portanto, nem sempre o fato do estudo inventário tem menor nota em algum item e significa dizer que ele não deverá ser selecionado. Afinal, não há como penalizar todo o estudo pelo fato de cometer equívoco em um determinado tópico. Ajustes de pontos que carecem melhor explicação e detalhamento deverão ser procedidos na fase de análise do projeto. Em relação à série de vazões, a consulta alega que a MSU construiu uma série de vazões do ano de 1950 a 1964, a partir do modelo chuva de flúvio, o que difere do que seria preconizado pela ANEL. E sobre o assunto, a ECG esclareceu que a ANEL segue aquilo que é determinado no Manual de Disponibilidade Hídrica da ANA. De acordo com esse manual, o período a ser considerado para empreendimento com característica de IPCH é, no mínimo, 30 anos. Porém, caso a estação base utilizada possua um período maior de leituras de vazões ou que, ainda, se uma daquelas que foram utilizadas em complementação possuem um período de chuva superior a 30 anos, esses dados devem ser considerados na composição da série de vazões do aproveitamento inventariado. E a ECG destacou que o preenchimento e a extensão dos dados no estudo apresentado pela MSU foram realizados a partir da correlação dos dados de vazão entre as estações e que não consta que a empresa tenha adotado a metodologia de chuva de flúvio para a complementação dos dados no período de 1950 a 1964. Porém, na reavaliação realizada na ECG em fase do recurso da consulta, tudo verificou-se que as séries de vazões geradas para esse aproveitamento deveriam ter sido geradas a partir do ano 1931, em conformidade com o Manual de Desperatividade e de Inventário, uma vez que diversos aproveitamentos propostos nas alternativas do estudo da MSU de partição de queda possuem a potência superior a 30 megawatts. A ECG salientou ainda que, apesar das séries apresentadas pela MSU contemplarem o período crítico, sendo suficiente para proceder à estimativa dos benefícios energéticos dos aproveitamentos, não se pode dizer que a extensão até o ano de 1931 não afeta o cúmputo de energia média obtida para toda a história de geração. De qualquer maneira, não podem ser acolhidos os acolhimentos apresentados pela recorrente, conforme bem ressaltou a ECG, de que a MSU procedeu para o enchimento dessa série de vazões no período de 1950 a 1964, a partir do modelo chuva de flúvio, e que a série completa para o Rio Camacuã contempla apenas os anos 1965 a 2009. Contudo, considerando que tanto a consulte quanto a MSU não seguiram de forma correta os manuais e as diretrizes setoriais, a ECG corretamente considerou empate entre ambas as empresas no item 6, a série de vazões. E em seu recurso, a consulte sustenta também que o entendimento da ECG apresentado na nota técnico 253 e 15 relativo aos meios socioeconômicos, físicos e bióticos é equivocado e trata de forma desigual às partes interessadas, na medida em que o capítulo de meio ambiente para a composição do inventário simplificado do Rio Camacuã só abordou a caracterização dos referidos meios, por essa ser uma exigência da ANEL para os rios com aproveitamentos menor de 30 megawatts. Apesar disso, ademais sustenta que a MSU utilizou a metodologia para o estudo de inventário pleno e que, por isso, apresentou uma quantidade maior de elementos e, consequentemente, obteve a avaliação melhor, fato que não poderia ter ocorrido sob pena de infringir o princípio da igualdade dos seus interessados. E, sobre o assunto, a ECG esclareceu que não há exigência legal para que as empresas, na elaboração do estudo de inventário, em Rio com baixa vocação hidroenergética, façam simplificações nos seus levantamentos e na interpretação de seus resultados. A resolução 393, de 98, em seu artigo 4º, deixa a cargo do empreendedor a opção da elaboração de inventário simplificado, desde que apresente relatório fundamental tecnicamente à simplificação. Além do mais, a avaliação dos impactos ambientais dos aproveitamentos da etapa de inventário, seja em ele pleno ou simplificado, além de ser uma determinação contida no manual do inventário, é também um indicativo para que sejam inventariados empreendimentos que, de fato, indiquem viabilidade ambiental. A mera descrição das características ambientais e socioambientais da região não demonstra viabilidade ambiental de um empreendimento, conforme se pode observar no sub-2.3 do manual do inventário hidrelétrico, que estabelece que os estudos socioambientais devem apontar em seus resultados as diretrizes para futuros estudos para o processo de licenciamento ambiental para a implantação dos projetos hidroelétricos e, em particular, as questões de serem melhor enfocadas durante a etapa de viabilidade. A alegação de infração ao princípio da igualdade também não merece prosperar, visto que a avaliação ambiental do empreendimento há condição necessária para a determinação de sua viabilidade ambiental e o prosseguimento nas fases subsequentes do projeto básico e estudo de viabilidade. Por oportuno, observa-se que a própria consulta admite que só abordou a caracterização dos meios físicos, bióticos e socioeconômicos. Assim, por não ter feito avaliação ambiental e socioeconômico criteriosa, conforme o manual do inventário, deve ser ratificado o entendimento da ECG de não acolher os argumentos apresentados pela consulta para reavaliação das notas atribuídas nos itens 5A e 5B, referente aos meios socioeconômicos, físicos e bióticos. Com relação aos estudos de múltiplo uso dos recursos hídricos, a consulta de ALEC e a ECG, em sua nota técnica 253, omite parte dos argumentos ao afirmar que ela apenas delineou que não existem usos consultivos que impactem na avaliação energética e aproveitamento de inventariado, e ressalta que cumpriu com as normas da ANEL para inventar e simplificar. De acordo com a recorrente, a avaliação do potencial energético é realizada de acordo com a vazão observada para os usos consultivos. Existentes na época dos estudos. Em sentido contrário ao argumento utilizado pela ECG, de que a MSU fez simulações de uso consultivo futuro e que poderia impactar significativamente no potencial energético. No ponto, ressalta-se que o levantamento de outros usos de água é de fundamental importância para a avaliação energética do empreendimento de deletro, pois só assim se pode quantificar a vazão de água retirada da bacia para atender outras atividades econômicas que impactam diretamente a produção energética de uma usina. O manual de inventário, em seu item 4.2.1, reitera a importância do diagnóstico do uso múltiplo da água. Em seu estudo de inventário, a recorrente afirma que os outros usos de recursos hídricos na bacia do rio Camacuã se resumem à dessedentação de animais e lazer. No entanto, conforme observou a ECG, a interpretação da consulta não está correta, na medida em que a bacia do rio Camacuã tem suas terras utilizadas para algumas culturas. E, de acordo com as informações obtidas no site da FEPAM, que é o órgão ambiental do Rio Grande do Sul, apenas no município de Santana da Boa Vista, um dos municípios inseridos na bacia do rio Camacuã, foram localizados 14 empreendimentos de irrigação superficial para a retirada de águas e rios da bacia do Camacuã, entre otorgas válidas vencidas e análises para emissão. Ademais, a ECG destacou que a SEMA, que é a Secretaria do Meio Ambiente, em fevereiro de 2007, já identificava demandas hídricas na bacia do rio Camacuã. Então, ao contrário da recorrente, a Emissu, além de construir cenário de uso futuro do recurso hídrico da bacia do Camacuã, criou uma série de vazões a ser retirada, uma série de vazões médias, mensais e aproveitamentos para as simulações energéticas das usinas, o que demonstra que ela promoveu um estudo mais aprofundado sobre os outros usos do recurso hídrico. Portanto, não há reparos a fazer em relação às notas atribuídas no item 6, que trata dos estudos múltiplos de recursos hídricos. Quanto ao item 7b, que é trata da alternativa de partição de quedas, a recorrente reitera que os seus estudos foram desenvolvendo conforme o preceito definido nos estudos inventários e simplificados, enquanto que nos estudos da Emissu adotou-se um fator de capacidade diferente para cada empreendimento. A recorrente argumenta também que a ANEL nunca se opôs ao fato de que a Emissu havia inventariado um dos afluentes formadores do Rio Camacuã, tanto que aceitou os estudos conforme o termo de despacho 519. Assim, solicita que, se a posição constante da nota técnica 253 for mantida, seja ela considerada a oportunidade de rever em seus estudos, para que seja dado tratamento igualitário entre as partes. Com relação à adoção do fator de capacidade diferente do empreendimento das alternativas de partição de quedas, a SCG esclareceu que esse fato foi devidamente analisado no item 7e, potência instalada, tendo a Emissu recebido nota menor do que a recorrente para esse toque. Portanto, não se pode acolher no argumento trazido pela recorrente para conferir menor nota Emissu do que no item 7c, alternativa de visão de quedas, pois esse está correlacionado com o item 7e, que já mereceu nota menor. A SCG esclareceu que, em sua análise, constatando a nota técnica 253, não foram levadas em consideração a diferença do número de alternativas elaboradas pelas interessadas no desenvolvimento dos estudos de inventário em apreço, ou seja, 20 da Emissu contra apenas duas na consulta. De acordo com a SCG, a análise se restringiu à aplicação de conceitos definidos ao manual do inventário para a elaboração e seleção das alternativas de visão de queda, que, nesse aspecto, a Emissu teve avanços maiores em comparação com os demais concorrentes e, por isso, mereceu nota maior. A SCG esclareceu ainda que não há qualquer óbvio a que dois ou mais concorrentes tenham outros rios em seu registro, ou que tenham feito estudo em outros rios, componentes da mesma bacia a que pertence o rio concedido no registro inicial, e, posteriormente, apresentada à agência a conclusão desse estudo. A concorrência tem que ser analisada apenas do objeto comum aos registros. E, no caso em comento, observe que a Emissu, além de inventariar o rio Camacuã, estudou um dos seus formadores, o Arroio Hilário. Já a recorrente, inventou o rio Camacuã e seu outro formador, o rio Arroio Camacuã Chico. Dessa forma, conforme salientou a SCG, o objeto de estudo comum a essa concorrência é o do rio Camacuã, e, portanto, apenas ele foi objeto de análise, constando a nota técnica 253. Em síntese, ao considerar apenas o rio Camacuã, a SCG deu tratamento igualitário entre as partes. Por fim, ressalta-se que o pleito da consulte para a revisão do inventário não pode ser acolhido, uma vez que a concorrência já está efetivada e o processo agora se encontra em fase recursal. Sobre essa questão, a SCG salientou, ainda que no ano 2013, portanto, bem antes do processo de seleção ter ocorrido, a antiga SGH encaminhou para todos os concorrentes do rio Camacuã notas TEC que mostravam diversas inconsistências que foram identificadas ao longo das análises realizadas nos estudos de inventário e oportunizava aos empreendedores o prazo de um ano para promover ajustes necessários aos seus estudos. Na ocasião, a consulte manifestou a não concordância em representar os seus estudos, fazendo com que a seleção fosse feita com os estudos que já se encontravam aceitos na ANEL. Então, diante do exposto, se considerando o que consta os processos em tela, voto por, primeiro, por conhecer o recurso administrativo interposto pela consulta, consultoria e empreendimentos de participação em fase ao despacho 939-2015, emitido pela SCG para não mérito negar de provimento e, por conseguinte, ratificar a decisão de selecionar o estudo de inventário do rio Camacuã apresentado pela Emissu, Energia e Participações Limitadas, é o voto. Em discussão. Gostei da sua estratégia aqui, você vai até o item 30, depois começa 17, para parecer que o relatório é mais curto, é isso? Está certo. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a gente decidiu, então, por conhecer do recurso administrativo interposto pela consulta, consultoria, empreendimentos e participação limitada em fase ao despacho 939-2015, emitido pela Superintendência de Conselho e Autorização de Geração, SCG, para não mérito negar de provimento, por conseguinte ratificar a decisão de selecionar os estudos de inventário do rio Camacuã, apresentados pela Emissu, Energia e Participações Limitadas. Próximo item. Próximo item.